Eu estou com o Júnior, com o Renato Marcília, estou com o André Galindo, com o Danilo Ribeiro, são os repórteres da TV Globo na transmissão desta noite, agora sim, autoriza o Roberto Lopes. Aí se mandando mais uma vez o Arthur Maia, tem jogado bem o Camisa 10, olha o Arthur, bateu para o gol, jogou à direita, recuperação do João Paulo, ele tocou na direita agora para Gabriel, Gabriel tem Márcio Araújo fazendo a infiltração, é para ele como se fosse um centroavante, a bola passou, o Márcio é veloz, ele disputou a corrida com os zagueiros e entrou entre os dois zagueiros do América, o Márcio Araújo, olha lá, entre os dois, ele desistiu de ir no primeiro poste, na primeira trave, talvez se ele tivesse seguido a corrida poderia ter chegado na bola. Leonardo Moura faz o levantamento lá para o Gabriel, na ponta direita, Gabriel Alexandre pedindo, o Gabriel cruzou para o Alexsandro, ele esconde o golpe até o último instante. É centroavante, né Luiz? Você vê que ele não desistiu dessa bola, sabendo que estava em dificuldade o companheiro, daí ele vem fechando porque pelo alto ela não chegaria, no segundo poste muito menos. O Max também, o Max foi para a primeira trave, desceu de cabeça, o Max botou na rede, pelo lado de fora. Globo, a gente se liga em você. Aí Leonardo Moura, Everton agora na ponta direita, vem o Everton, tenta o drible, ganhou o Everton, é caiu outro, tem chute forte, clareou, bateu para o gol, Fernando Henrique na dúvida, espalmou para ficar com o Leonardo Moura. Na direita, Alexandre pedindo, o Léo Moura levantou, olha o Gabriel, o Fernando Henrique voltou no Gabriel, errou, jogou para fora. A primeira cabeçada foi uma pintura, essa bola do Fernando Henrique eu achei que ela ia fora, o Fernando Henrique caiu, ela não saiu, o Leonardo Moura cruzou e o Gabriel criou a melhor oportunidade de gol do jogo. O Fernando Henrique veio a defender, mas ele deu as costas, quer ver, olha lá, deu as costas, e já ia comemorar a defesa, a bola caiu no Gabriel, o que é isso, Fernando Henrique, olha lá. Aí quando ele viu, o jogo estava rolando. Era um oito, na direita, todas pela direita do Flamengo, na lei do Fundo, e uma do América, olha só a jogada do Thiago Dutra. Não se fez do Thiago Dutra. O clipe da meia-lua, o clipe da vaca. O espaço curto é difícil, Lillian. Olha, o Marcelo foi no seu alasco, ele tentou dar um alasco, ele tentou dar um alasco, ele saiu. Olha lá, olha lá, ela escapou e deu certo. Não dá pra você, ele pensou em gol, ele pensou pra Lillian, porque ele acha que ele é válido pra cruzar, ele é levar pra perna esquerda, até nós gostamos. É Everton, Alexandro, passou o Gabriel, Alexandro, linda bola pro Gabriel, pintou o gol, ele bateu, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Flamengo! E é de Gabriel, número 17! Canteiros e Everton na roubada de bola. O toque açucarado do Alexandro. E a finalização, passando numa multidão de jogadores de vermelho, pra estufar a rede americana. Gabriel tem o Luiz Antônio passando na velocidade, bolão pro Luiz Antônio, tentou bater cruzado, Everton não alcança. Alexandro se esforça, evitou a saída pela linha de lado. Alexandro tem o Cáceres e o Canteiros, ele cruza, a bola vai diretamente pras mãos do Fernando Henrique. Arthur Maia fez o levantamento, o desenho de cabeça! Passa bola tocada pelo Márcio Passos, passa triscando a trave. A defesa parou, não acompanhou. Já cobrado. Everton, pé direito, cruzamento. Alexandro, ele teve liberdade, o Kleber tá indignado com os marcadores, ó. Tá batendo boca com o Márcio Passos, que o Alexandro, ele errou o chute, porque ele ficou livre, ó lá. Chapô, escolheu o jeito de chutar o Kleber. Márcio Passos. Levou pro pé direito, pode bater pro gol! A bola foi da direita do Paulo Vítor. Globo, a gente se liga em você. Alexandro, Gabriel. Alexandro passou pedindo, o Gabriel carregou. Clareou pro pé esquerdo, bateu pro gol até o Alexandro, acho que... Centro Apoio que não concordou. Botou as mãos na cintura porque não concordou. Alexandro passou na direita. Aí o Gabriel foi, Alexandro se desmarcou. Eu acho que ele não fez o errado, o Alexandro... Não dava, Luiz. Como é que ele ia conseguir, no meio de três adversários, dar um passe, ainda mais com a perna esquerda? Aí você vê o Alfredo. Aí é homem de área, é atacante. Alfredo, levou! Olha a chance do empate! A maior chance do América. O Alfredo carregou sozinho. O Samir deixou pro Marcelo hoje, ele tirou o Marcelo hoje. E o Marcelo, aí o Samir se apresentou e atrapalhou o Alfredo. Ó, tira o Marcelo hoje, tira o Marcelo.